A partir de agora, o DJ da credibilidade assume o compromisso com a verdade. DJ, Mr. Silva. Agora, mais comparável. DJ, Mr. Silva. Ei, jovem, você não pode ser qualquer coisa que desejar, mas pode ser tudo o que Deus quer que você seja. Assinado. DJ, Mr. Silva. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Eu estou aqui e lembre-se apenas como bem tem sido. E eu sei que eu nunca vou ser amado dessa forma de novo. Eu sei que eu nunca vou ser amado dessa forma de novo. So I keep holding on Before the good is gone I know I'll never love this way again Hold on, hold on I know I'll never love this way again So I keep holding on Before the good is gone I know I'll never love this way again So I keep holding on Before the good is gone I know I'll never love this way again Hold on, hold on I know I'll never love this way again